Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel É muito menos feito de açúcar Qual parecido com ela Experimente tomar banho de chuva Pra conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Chuva, eu peço que caia devagar Som mole nesse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Som mole nesse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu quero ouvir você dizer Você que tem medo de chuva Você não é nem de papel Muito menos feito de açúcar Qual parecido com ela Experimente tomar banho de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Nos abençoa da cabeça aos pés Eu peço que caia devagar Eu peço que caia devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Chuva, eu peço que caia devagar Devagar Só mole esse fogo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô Iô, 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 iô E tem dias que a gente acorda com o medo do escudge Tem dias que a gente dorme e sente se encerrou Mas quando a gente acende a luz e abre os olhos pra ver Tem s Gospel que já ganha tudo A cor do mar, o céu azul, o vento lá sopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo nu A cor do mar, o céu azul, o vento lá sopra pro sul E a cor da areia se confunde com seu corpo nu Tem dias que a gente acorda com o meu ventinho